respondendo. Gravando, pessoal, então, 12 de agosto de 2021, aula 4 seria a parte 2, tá? Nós vamos continuar no conteúdo de princípio da especificidade, né? O José Jair fez uma pergunta sobre a questão, sobre o artigo, né? Levantou essa questão, ele botou no tradutor ali e, realmente, o tradutor eu acho que é uma ferramenta boa, tá? Só que, claro, a gente depois tem que ir testando ela e tem o jargão de área que é normal mesmo ter mudanças, assim. Mas vamos lá, o José Jair fez uma pergunta bem clara, né? De que como é que fica essa eficiência do trabalho e, por exemplo, depois, na segunda parte, ele falou também da eficiência negativa e positiva, tá? Que vocês geralmente estudam em fisiologia isso, tá? Às vezes tem até em cinésimo, mas menos, né? Mas tem um pouquinho disso. Vamos lá, o que acontece, gente? Nós temos, então, pelo que o artigo dá, duas eficiências, né? A primeira eficiência muscular, tá? Que envolve o quê? Uma energia metabólica, imagine assim, uma fábrica que entra energia na fábrica e energia metabólica, combustível, né? E sai dela, né? É o output, a saída dessa fábrica é energia mecânica, é o músculo produzindo trabalho positivo, que é quando tem ações concêntricas musculares, tensão ao mesmo tempo em que encurta, né? O músculo, né? Ou, né? Também, quando o músculo alonga, né? Que gera tensão, que é um trabalho negativo, isso é ligado a ações excêntricas, né? Que mudam muito o valor de eficiência muscular. Mas tudo, esses dois tipos de trabalho positivo e negativo, são sempre exemplos, casos de eficiência muscular, tá? Então, vamos tentar não falar em eficiência de trabalho, porque, na verdade, está sempre ligado a um trabalho. A saída vai ser um trabalho, só que, então, a primeira eficiência é essa, é uma mudança, é o quanto de energia metabólica que eu consigo usar para gerar energia mecânica, ou trabalho mecânico, tá? Mas é sempre uma energia mecânica, tá? Isso é a eficiência muscular. Agora, seguindo o caminho da energia, o músculo encurtou, ele encurtou, então, gerou ali um torque em algum segmento, tá? Porque teve movimento. Ok. Agora, a segunda parte da energia é como se transmite, só que aí não tem variação de tipos de energia. É mecânica em mecânica, é o quanto dessa energia mecânica é deslocada, é transmitida para o ambiente em forma de energia mecânica também. E aí tem suas formas, arrasto, fricção, né? Trabalho mecânico externo, que a gente chama, que é contra o solo, né? Quando a gente bate na bola também, por aí vai, tá? Ou seja, aí é uma eficiência de trabalho também, só que é trabalho versus trabalho, mecânico em mecânico, digamos assim. Então, por isso que não é bom a gente falar de eficiência de trabalho, porque, na verdade, está tudo relacionado a isso. Mas vamos dar nomes que melhor nos ajudam a entender. Primeira parte, então, é eficiência muscular, que é lá do motor, né? E a segunda parte é eficiência de transmissão, que tem a ver com a máquina, tá? É um nome que vem do latino, isso aí é uma proposta do professor Cavanha, que ele faz, que foi meu orientador, que ele vai trabalhar com essa ideia da máquina. Seria a estrutura toda, externa, assim, que leva essa energia lá do motor para o ambiente. Tá, Carlos? Não sei se te ajudei com isso. Ajudou, sim. Perfeito. Ficou bem clara a explicação, professor. Obrigado. Nada. E é bom vocês perguntarem mesmo, porque tem muito termo na literatura. Às vezes o professor anterior falou de eficiência de trabalho, então tem que falar mesmo. E aí eu tento traduzir do jeito que a gente vai trabalhar na disciplina, tá? É importante mesmo esse questionamento. Vamos lá, então, gente. Vou tocar a matéria. Agora, então, vou começar com a primeira tarefa que a professora Diana me deu, que é sobre o exemplo da especificidade do ponto de vista cinemático. Porque é uma forma da gente olhar esse problema da especificidade, eu acho que é da mais simples, né? Porque, assim, eu vou treinar um certo padrão de movimento, ele tem que ser próximo àquele o meu objetivo, o fim. É isso que o princípio da especificidade vai dizer, né? Então, de novo, na saúde. Poxa, eu treino só em máquina lá de musculação, né? Eu tenho que ter cuidado, porque um dia eu vou ter que gerar essa força nas atividades da vida diária. E aí, se não forem muito próximas, eu também tenho meus problemas. Então, eu tenho que fazer um treino que envolva também, ao longo do tempo, exercícios que sejam mais funcionais, que não sejam só na máquina toda estruturada. Vou dar o exemplo. levantamento na máquina, né? Eu tenho lá uma máquina lá com peso e eu estou isolado, né? Então, eu não preciso gastar energia ou tarefa também neural para controlar a estabilidade, porque a máquina me dá estabilidade. Quem faz treino de musculação sabe. Eu consigo elevar maiores cargas, assim, porque eu só me concentro em jogar para cima, né? Só que tem um problema. Quando eu vou ter que elevar uma carga pesada no ambiente real, que não tenho isso, eu posso pagar o preço, porque meu sistema de controle, de equilíbrio, ele não está pronto para isso. E aí, eu posso ter problemas. Posso ter lesão, posso ter queda, por exemplo. Então, um caso básico disso, tá? Então, isso tem a ver com a especificidade, né? Claro que essa aí já é um pouquinho mais complicada de a gente analisar pelo padrão de movimento. Quando a gente fala de cinemática, a Diana comentou bem, foi estudos da minha iniciação científica, e fazendo um resumo, o que eu fiz? Eu queria estudar corrida em piscina funda. Eu era orientando o professor Cruel, e eu gostava muito de corridas e coisa, e aí eu estava nesse joguinho aquático, que é o projeto que o professor Cruel trouxe para o Brasil. Ele foi pioneiro nisso e tal, assim como foi com a hidroginástica também no Rio Grande do Sul. Então, ele trouxe essas técnicas, e eu me interessei por isso, porque tinha alguma coisa a ver. Eu comecei a ler sobre o potencial de uso, e a gente não usava na URGS, mas comecei a ler, o potencial de uso para atletas. E aí eu soube do exemplo do Joaquim Cruz. O Joaquim Cruz, antes de ter a lesão do joelho, e antes de ganhar a medalha dele nos 800, na Olimpíada de Los Angeles, em 84, ele teve uma lesão de joelho, ficou famosa lá, porque era o nosso sonho olímpico ameaçado. O que o treinador dele fez? Botou ele dentro d'água. Ele já conhecia alguns casos de atletas que faziam isso, e começou a correr com o flutuador, que é isso que a gente tem na Exército. O Deep Water Running, o Aqua Jogging, tem vários nomes. Nós apelidamos aqui na URGS de Jogging Aquatic, fizemos essa mistura de português com inglês. E aí o que acontecia? Tinha esses casos típicos, o Joaquim Cruz usou, e o Joaquim gostou tanto que ele continuou treinando dentro d'água, mesmo depois da lesão do joelho. Ele treinava quase toda uma sessão por dia. Ele quase sempre tinha duas sessões por dia de treino, e quase todos os dias ele tinha uma dentro da piscina, de tanto que ele gostava, se sentia bem, e ele se sentia que se fortalecia. Mas tudo percepção. Deu certo naquele caso. Medalha de ouro. Entrou na história do atletismo brasileiro, etc. Mas, claro, que a gente não sabe exatamente o quanto realmente o Deep Water ajudou. Na percepção dele, do treinador, foi muito importante. Tinha um recordista da Milha também, que usava essa técnica, só para dar dois exemplos do que se sabia. Se sabia de casos particulares, e a gente chama de anedóticos. É um nome bonito para dizer que não tem comprovação em científico. Os caras começaram a fazer na prática, deu certo, e aí a ciência vai atrás para tentar entender o que aconteceu. O Deep foi um pouco isso. Eu fui estudar isso, então. Fui começar a estudar o joguinho aquático para corredores. Encontrei muita coisa para lesão. Tinha muito uso. Os caras se recuperando, fazendo o Deep Water. Claro que melhorava muito a recuperação, porque ao invés de ficar parado, ou coisa assim, dentro da água tira o peso e tal. Então tinha muito caso. Mas para corredores sem lesão, que era a minha dúvida. A minha dúvida era no mundo real do treinamento, não só para recuperação de lesão, que me parecia mais lógico. É mais lógico. Agora, botamos. O que a gente fez? Primeiro fizemos uma comparação cinemática. em cinco intensidades de esforço. Botamos eles para correr em esteira e dentro d'água. E deu muita diferença. Eu não vou mostrar aqui uns resultados, mas especialmente em baixas intensidades, dentro d'água, você tem uma amplitude de movimento muito maior. Isso é legal, porque depois a gente foi ver, no meu mestrado, que quando a gente aplicou o treino, realmente pegamos grupos de corredores de rendimento. e o grupo experimental, vamos chamar assim, trocou 30% do treino de terra para dentro da água, esse grupo, em comparação ao grupo controle, que se manteve treinando com a mesma carga de intensidade, só que apenas em terra, esse grupo melhorou mais o desempenho de corrida e aumentou o comprimento de passada, que a gente julgou que possa ter relação com o fato deles treinar boa parte do volume deles em baixas intermediárias intensidades, onde a amplitude de movimento é maior. Isso possa ter levado a uma adaptação de flexibilidade. Coisa que até hoje não está realmente comprovada. É só uma suposição. O interessante é que, na prática, aumentou o comprimento de passada, que tem mais relação com o desempenho. Por aí vai. Então, o que a gente viu aí? Um exemplo de que havia mudanças, a própria IAAF, a estrutura que organiza o atletismo mundial, também tinha um texto que eu usei muito, de 97, que era da época da minha graduação, lançou um texto na revista dele científica, New Year's Studies in Athletics, a revista científica do atletismo mundial, que trazia o Deepwater como possibilidade. E uma das coisas que eles diziam era que os movimentos eram semelhantes ao da corrida em terra. E eu fui testar isso. Eu vi que não eram bem semelhantes. Em alguns aspectos, mudava muito. Inclusive, conforme aumentava a intensidade, as amplitudes de movimento reduziam. A estratégia de aumento de intensidade era aumentando a frequência e reduzindo as amplitudes. Coisa que em terra é ao contrário. Na terra, vai aumentando o comprimento, as amplitudes de movimento. Então, até o padrão motor de estratégias de aumento, de controle de intensidade, eram diferentes. A gente mostrou isso nesses anos. Esses textos que eu estou falando, os meus e o que eu vou falar depois do McArdle e da professora Pogliaghi, tudo que eu vou falar hoje está na pasta dos artigos de aprofundamento. Tá, gente? Podem ter acesso ali. Mas, assim, resumindo, o que a gente viu? Então, que a técnica de corrida era diferente, embora tivesse padrões normais, semelhantes. Só que quando a gente botou no treino, que é o mais importante, lembrem, quando a gente foi ver o efeito crônico da coisa, a gente viu que funcionava. E funcionou. Para aquele grupo, funcionou. Claro, é um grupo específico. Temos que lembrar que corredores têm muita lesão. Eles têm uma carga mecânica que sofrem muito em comparação a ciclistas. Depois até vamos falar disso. Tanto é que isso limita os treinos de corredores em relação a ciclistas. Aí eu vou dar, no segundo exemplo, um exemplo disso. Então, isso era a mensagem. Ou seja, a técnica é diferente, a gente tem que entender, mas nós temos que entender também como essa mudança técnica vai repercutir lá no treinamento. Nesse caso, foi positivo. Embora tivessem problemas de especificidade, a transferência foi boa, porque resultou em melhora de desempenho e melhora de alguns aspectos biomecânicos, principalmente, mais do que fisiológico. Os fisiológicos se mantiveram muito parecidos, mas os mecânicos é que explicaram a melhora do desempenho. Nesse caso específico, do joga em aquário. Anos depois, só de curiosidade, teve treinadores que pegaram a minha dissertação e tinha um treinador em Brasília que me ligava, Diana, durante anos. Eu me lembro uma vez indo para a Itália lá e ele, cinco anos depois, ele continuava me ligando em dezembro para me dizer como é que estava indo o grupo dele, porque ele era tão agradecido porque tinha quase que zerado as lesões. Ele me dizia que tinha desaparecido as lesões. Eu acho muito estranho, um grupo de corredores que não tem a lesão. Mas ele dizia isso e me ligava só para agradecer todo ano e me contava toda a história de novo de quando ele pegou a dissertação que ele viu num curso do professor Cruel e mudou a vida lá do treino dele. Uma coisa bem legal. Mas tem seus problemas. Por exemplo, a Sojipa, que é aí que eu comecei minha parceria com o Léo Ribas, o grande treinador Léo Ribas, que hoje é nosso mestrando no grupo. o Léo Ribas tinha problema para botar os atletas dele para correr nas piscinas da Sojipa porque tinham uns caras que não eram nível atleta alto e não podiam acessar a própria piscina do clube. Eles tinham que vir na Ezef antiga para vir treinar. Então, tinha restrições por causa do acesso. Não é um treino tão fácil. Tem que ter uma piscina funda para executar a técnica. Então, nem tudo são... Mas esses potenciais aí. Mas vamos seguir no exemplo agora. O segundo exemplo que eu queria trazer é dos estudos do McCarty... Ah, diga, diga. Professor, desculpa. Eu vou interromper porque Eric tem uma pergunta. Ele levantou a mão. E antes de entrar no exemplo do McCarty, gostaria de escutar a pergunta do Eric. Boa, boa, boa. Vai lá, Eric. Obrigada. Professor, não só comentando sobre isso, a especificidade, com certeza, tem que ser o mais treinado, mas alguma coisa que complemente. Por exemplo, futebol, futsal, esportes de quadra, o treino em pré-temporada nas quadras de areia, que hoje em dia é uma coisa meio mal vista, mas sempre foi utilizado como um complemento para aumentar a carga, digamos assim, não sei o termo correto. Não, tem razão, tem razão. Esse é um bom exemplo do futebol. Olha só, anos 70, quando o Gilberto introduziu musculação no futebol, foi uma revolução com a história lá do futebol. Mas o que aconteceu? Até os anos 80, a musculação era feita meio que isolada do mundo real do futebol. Fazia treinos muito fechados em padrão de força mesmo e tal. E não se tinha uma boa transferência. Bom, resumindo um pouco, essa história toda mudou. Hoje, se a gente vê os jogadores de futebol fazendo treinos de força, eles fazem mais da metade do treino deles, no próprio campo, com elásticos, com auxílios de resistência, em situações de vai e vem, que também é um tipo de força rápida, ou seja, com uma transmissão, e continuam com os treinos de força na sala de musculação. Então, o que aconteceu? Nos últimos 30, 40 anos, os modelos de treino foram muito mais tornados específicos. Agora, não significa que eles apenas jogaram futebol, é o que o Eric está dizendo. Começaram-se a escolher métodos que eram próximos ou mais próximos, e até aqueles que não eram tão mais próximos tinham que se pensar sobre a transferência deles. Tinha que ter segmentos assim. Então, por exemplo, uma coisa que mudou muito daqueles anos para cá foi de que vários esportes, hoje, já colocam nas fases finais de treinos em salas de musculação, eles fazem períodos de transferência onde na própria sala de musculação se muda o regime de velocidades, que antigamente a gente achava que era só errado. Os caras roubando, por exemplo, se pede para jogador de vôlei nos últimos 15 dias, às vezes um mês de treino, que eles façam os gestos em velocidade rápida, com a carga um pouco menor das cargas de força, porque senão eles não conseguiriam fazer rápido, e fazem em velocidade máxima. Então, o cara que chega desafiado para a sala diz, esses caras estão tudo roubando, estão tudo fazendo na velocidade errada, porque eles fazem em potência máxima o movimento. Mas o que é ali? Ali é uma ideia de transferência, deles começarem de alguma forma que aqueles ganhos de força de base sejam um pouco mais, já comecem a ser preparados para aquilo que precisa, que é quase sempre em velocidade muito rápida, no caso das ações do futebol e de muitos esportes. Então, tem essa transferência aí. O outro exemplo que o Eric deu foi da areia. A caixa de areia se usa direto. Agora, o BRL estava com a equipe olímpica, a equipe de vôlei e a sub também lá, e direto treino de areia ainda. De novo, a questão é, assim, por exemplo, do futebol esse, tinha uns gringos lá que diziam, o segredo do time do Santos é porque eles jogam no mar lá com a areia, então eles têm alguma vantagem. Quando, na verdade, nem a areia era boa lá de Santos, eles diziam que não era característica, não tinha nada a ver, os caras não faziam nenhum treino lá. Tinha um mar lindo, como sempre, tal do Brasil, mas não era isso. Agora, é uma ferramenta útil, sim, é super útil, só que, de novo, tem que cuidar, assim, é uma regra básica. Se a pessoa acha que é a solução de tudo, porque teve algum caso muito bom, vai ver que não é bem assim, e vai chegar, tem uns estudos do Markovic que mostraram claramente que treinos de saltos na areia e na grama, a adaptação para o desempenho da grama é muito melhor quando treina na grama mesmo, porque é mais específico. Agora, não significa que tu não possa treinar na areia. O cara que tem déficit de força, ele pode fazer um bloco um pouquinho mais longo na areia para tentar melhorar aquele aspecto fraco dele e depois ir para o específico, depois ir para treinos de saltos específicos para a grama. Então, até isso é legal de dizer, porque a Diana fez essa introdução e eu também queria complementar isso. A especificidade, a gente vai ver, é um dos princípios que mais brilha nos últimos 30 anos. Muitos modelos de treino foram modificados, se tornaram mais específicos. O exemplo do futebol que eu dei, é claro nisso. Tanto é que era só ver como era o aquecimento de jogador de futebol nos anos 80, da minha época, vocês não eram nem nascidos. Mas era engraçado, era sempre mão no joelho, mão Anfersen, aquelas coisas lá. E hoje não, hoje é multimovimentos, faz movimentos para cá, para lá, baixa, mudança de direção, porque é mais específico. E isso mudou os treinos, os próprios treinos de velocidade, força, minijogos, etc. Todos esses modelos mostraram essa mudança. Agora, o que continua ainda é o treino, vocês pensarem esse princípio como os dois lados de uma moeda. Eu vou ter ainda algo que é menos específico e algo mais específico. E isso eu vou ter que jogar no meu tempo de periodização, Eric. Esse que é o desafio. Então, não tem uma receita de bolo para te dizer que é certo ou errado o treino na areia. Tem gente que diz que é errado porque provavelmente se usava demais. mas também é errado dizer que não se possa usar. Claro que não. É uma ferramenta super útil. De certa forma, é um treino também muito específico. Se tu comparar com a musculação, é muito mais específico. Tu faz num regime mais lento, agora não vai substituir a musculação. Mas, ao mesmo tempo, pode ser usado como uma transferência para ganho de movimento. O que não dá para deixar é o cara só treinando em areia também. Ou seja, eu tenho que pensar essa especificidade em coisas que são mais ou menos específicas. E aí vem a mensagem, sim, que é o que mais acontece em treino. Eu vou tender no primeiro período, por isso que se chama base geral, a treinar coisas menos específicas e depois coisas mais específicas, fazendo essa transferência para as ações mais parecidas. E aí eu vou chamar esse segundo período de base específica. e não é por acaso. Está aí o nome. Uma é geral, a outra é específica. O que eu quis dizer é que ela pode ser usada como um complemento, mas não como a parte principal. A parte principal sempre sendo a especificidade. Sim, sim, sim. Mas lembra disso. É, isso. Não, tu está certo. Como complemento, nunca como uma parte única de treino, mas é isso. Mas lembra de que ela vai entrar mais em períodos um pouquinho mais de base ou de transferência de sala de musculação para campo, né? Mas podem ser usados, sim. Tá? Como tu falou, mas a maioria vai ter muito treino, sempre, por exemplo, jogador de futebol se mantém treinando na sala de musculação. Alguns param algum tempo, mas tem outros que ficam, e isso não é um problema. Só tem que mudar as predominâncias. Em período competitivo, ele não pode estar treinando para hipertrofia na sala de musculação. ele tem que estar fazendo só manutenção, né? De algum jeito, tá? Ou períodos menores. Mas é isso. Um complemento, mas com menor volume em alguns períodos, né? Desculpe, um complemento aí. E aí, incluso dentro de esses esportes de equipe, tem roles dentro da posição, sim? Dentro de... Sim, dentro da posição, a táctica que vão utilizar. E isso também jogou um papel importante, porque dependendo o rol que ele tem dentro do chimi, talvez vai cada jogador vai ter uma especificidade também, vai precisar de certa especificidade para melhorar seu rol, seu desempenho específicamente dentro do jogo. Então, não é só pensar no equipe, no chimi como um todo, sino também nesse rol que ele tem dentro desse time. E aí, é algo, é uma componente mais dessa especificidade que tem que ter em conta. É isso aí. Muito bem, Diana. É isso aí. Tudo voltado para a posição e quais os déficits que ele tem. A minha crítica para muitas situações, o futebol brasileiro está mudando muito, então essa crítica diminuiu. mas uma é essa da periodização, por exemplo, tem o caso do Antônio Carlos Gomes que ele já fazia esse treino específico por posição. Isso lá naquela época de ouro do Atlético Paranaense, quando eles tinham uma máquina de jogar que se notava a vantagem que tinha física tática. Tinha esses dois aspectos que eram muito superiores ao que tinha no futebol brasileiro. Foi o Antônio Carlos Gomes que impôs lá. E uma das coisas que ele fez foi dar treinos específicos por posição, que até aquela época isso era anos 90, faz muito tempo já, mas não se fazia, se fazia tudo em grupo. Hoje não, hoje já se sabe. E era só com exceção do goleiro. O goleiro sempre é muito antigo esse treino, mas tinha outros que não, faziam treinos gerais muito parecidos para todo mundo. E não pode, tem que ser específico, assim como no vôlei também. É isso aí mesmo. Gente, deixa eu ir lá para o exemplo do Macardo. olha só, o que que acontece? Então, a Diana falou, faz muito tempo, os caras tinham nadadores que faziam treinos de base correndo, eram umas coisas muito estapafúrdias, assim, não eram todos, mas tinha alguns que faziam porque achavam que a adaptação é aí que entra aquela história da base geral. Então, se pensava que tu podia só ganhar VO2 máximo e não interessava o tipo de exercício. Bom, entre vários autores, o Macardo é um dos principais que vai fazer essa série de estudos que vai mostrar que a coisa não é bem assim. O exemplo que eu dou, assim, gente, que eu faço até em forma de pergunta, eu quero que vocês pensem e respondam no chat, tá? Quero que todos botem ali o que acham, azar, tá? Não leiam do outro, botem o que, e se leia tudo bem, mas botem o que vocês acham sem medo, porque aqui não tem errado, tá? O que tem é o que a gente aprende com a pergunta. Para aquela época lá, imaginem, início dos anos 80, para dizer que é mais atual, mas essa pergunta pairava antes até, o que que eles fizeram? Os caras botaram corredores de alto nível a fazer testes de VO2 na esteira, né? Nadadores fazer os testes de VO2 no Swing and Flum, piscina com correnteza, tá? Específico lá para eles. E ciclistas no cicloergômetro, cada um no seu quadrado, resumindo. Pergunta que eu faço para vocês, quem vocês acham que tinha o maior VO2? Cada um no seu quadrado, lá naquela época, não é hoje. E hoje mudou a resposta, até para tirar o peso do que é certo e errado, mas naquela época deu uma resposta que era clara. Escrevam aí qual era o tipo de atleta que tinha o maior VO2, ciclista, corredor nadador. Valendo. Quinze segundos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dá uma emoção, né, Diana? Senão essa galera não... Ainda não... Ah, bom, já começou. Boa, Grace, já se tocou na água. Aí vai um de nadador, vai todo mundo, vai na correnteza, né? Aí vai. Quem dá mais? Aí vão se enterrando, todo mundo junto. Ah, não sei se é o certo, talvez seja. Aí, ó, já disse que vão se enterrando, agora vai... Ó, todos nadador. Aí um respondeu, um foi honesto. Que, 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 que? Boa. Gente, cinco segundos, digitem qualquer coisa, pelo amor de Deus. Até a Carla já respondeu. Deixa eu ver que ela tá rezando ali. Deixa eu ver. Ah, não. Ela tá sem teclado, por isso. Deixa eu ver a Eric. Ah, a Carla respondeu já, eu cornetiando ela. O pessoal que tá dormindo aí, acorda, não tem como dar um cutuco, né? Tinha que ter o... Tinha um negócio que era assim, né, que a gente fazia no Facebook. Ele tinha que... Luna, Leonardo. Vamos lá. Vamos lá. Mais cinco segundos, gente. Botem aí. Ah, mas todo mundo só acha que é nadadora. Muito bem. Vamos, vamos lá, então. Por que que vocês acham que é nadadora? Alguém abre o microfone e me diz. Porque isso que é o mais legal. É o porquê que eu acho. É daí que a gente aprende coisa. quando a gente sabe o porquê das coisas. Não só o que é, que é importante, né? Mas também o porquê. Esse celular tá bem louco. Tá gravando tudo que eu tô falando e tá repetindo agora. Vocês querem ouvir? Gente boa. Para, quieta. Nadador, o quê? Fica quieta. A minha... Minha amiga aqui tá bem louca. Como é o nome dela? Ela... Nem lembro o nome dessa louca da Apple. Tá, e aí, gente? Vamos, alguma, é vocês? Grace, vai lá. Sempre é Grace, coitada, né? Não, mas vamos com alguém diferente, talvez, que opina. É, eu acho que é por causa da resistência da água mesmo, assim. Acredito que o esforço respiratório é maior do que os outros casos. Acho que, tipo, não que não precise... Ambos têm que aprender a respirar, né? Mas eu acho que na água é o que influencia mais, assim. Que pode até atrapalhar se tu não souber respirar no desempenho. É, essa última parte a gente já controla já de início, né? Porque eles são todos... Cada um no seu quadrado. Nadadores altamente treinados, assim. Então, isso a gente sabe que é um problema na aprendizagem, né? É um desafio, né? Que é um meio estranho. Mas ali não teria, né? Mas o resto... Eu vou tratar do resto. Vou ter em conta isso. Mas, gente, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que fazer o sorteio aquele nosso camarada. Vamos ver. Viviane. Viviane, tem microfone? Se não, digita aí. Fala pra gente por que que tu botou nadador. Ah, prof, não sei. No momento, assim... Na verdade, a primeira coisa que eu pensei foi o que a Grace disse, né? Por conta da resistência da água. Mas, pelo jeito, não é, né? Então, eu não sei. Eu já estou... Não, tranquilo. Não, era só se tinha algum... Não, e realmente, isso nos chama a atenção, né? O meio aquático. Agora eu vou dar um dado pra vocês que não responde isso, mas já quebra totalmente. Por exemplo, quando a gente pensa na locomoção animal geral, a gente... A primeira coisa que vem à cabeça é que o meio... Os animais aquáticos, eles gastariam mais energia pra se locomover por causa da resistência. Mas não é verdade. Pra vocês verem como a coisa é mais complexa. Realmente. E quando se fala disso nos livros, nos artigos e tal, se diz isso. Embora a resistência seja 800 vezes, a água seja mais denso do que o ar, a locomoção mais econômica do reino animal não é a terrestre nem aérea. Aérea também se coloca que é estranha, mas a mais econômica é a aquática. Os animais aquáticos gastam menos energia pra se locomover por metro percorrido do que os aéreos e terrestres. Os aéreos vêm em segundo lugar, que também é estranho, porque a gente sempre pensa que a potência é pra se jogar pro ar, o nosso desafio de voar, que é um sonho humano, aquela história do Leonardo da Vinci e tal, mas não é verdade. É o segundo mais econômico e o terrestre é o menos econômico. Depois a gente pode falar sobre isso, mas só pra ver como a coisa às vezes não é por aí, já quebra essa linha de vocês. Embora tenha sentido, o legal é realmente... Tem arrasto. E quando a gente vai nadar, o ser humano, que não é preparado pra isso, a gente gasta muito mais energia mesmo. É verdade. Agora, pra alcançar a potência aeróbica máxima, aí que tá o problema. A gente tem que fazer resistência ao máximo contra o ambiente. Claro, a gente vai mais rápido na corrida, obviamente. E a gente vai até um certo limite, mas o que vai limitar a nossa potência aeróbica máxima, que é o VO2 máximo, a pergunta que eu fiz pra vocês, vai ser ligado a um problema, que aí eu vou mudar a questão. É o volume muscular utilizado e a intensidade em que eu uso ele. E aí a natação perde. Por quê? Porque a natação tem como... Eu já vou resumir, tá? Pra gente não ficar muito tempo. A natação, como usa, como meios de propulsão principal, os braços, os braços são menos eficientes e têm menos volumes musculares. Então, ele... O limite de potência aeróbica máxima do organismo não é bom, assim. Porque tu usa... Embora tu use pernas, sua técnica é boa e tal, tu não chega a usar musculatura de membro inferior numa quantidade, intensidade igual a da corrida ou ciclismo. Por isso que perde, em geral. Os VO2 de nadadores são geralmente mais baixos. E também tem algum problema ligado à questão hidrostática. O fato de estar com a posição, tu tem bradicardia e tem alguns probleminhas secundários aí. Mas é principalmente ao volume muscular utilizado. Aí entra a questão, será que é corredor ou nadador? E é legal de saber porque essa resposta mudou ao longo de 30 anos. Desde que foi lançada a pergunta, foi respondida primeiramente, houve uma mudança nos treinamentos de corredores e ciclistas que mudou essa questão. Vou resumir aqui, tá? Por questão de tempo. O que acontece, pessoal? Naquela época, eram sempre atletas do mesmo nível, tá? Então, não tinha coisa de treino. Eram nadadores, eram grandes nadadores, corredores e ciclistas. O que acontecia? Corredores tinham maior VO2, tá? Por quê? Por causa do volume muscular utilizado. O ciclista usa muito membros inferiores que têm maior volume muscular, né? Mas não tanto o braço. O braço serve apenas como um apoio, uma isometria, numa intensidade relativamente baixa. O corredor também não usa, não é principal, é um pouco como a natação. Ele usa em torno de 20% da propulsão devido a ações de braço. E pra equilíbrio também, né? Tem funções biomecânicas bem claras ali pra menos superior. Mas não é um grande. Mas, tudo bem, no somatório de tudo, a corrida envolve mais musculatura e maior intensidade. Por isso que o VO2 máximo era maior desses caras. Tanto é que a gente sabe, eu sei que o Álvaro adora falar desses números loucos, assim, dos atletas que têm maior VO2 são os caras de biathlon, aqueles caras de ski cross country, porque usam muita propulsão de braço também, além da propulsão de perna. Então, usam os dois grupos. Aí o VO2 vai mais acima ainda do que de corredor. Por causa do quê? Volume muscular utilizado e intensidade utilizada. Tá? Isso tem tudo a ver. Então, mas o legal, gente, é que essa resposta mudou, assim, aqui não é teste de inteligência, errou. Não, é mais para a gente aprender sobre os limites de exercício. Por exemplo, esse volume muscular vai indicar possibilidades de potência aeróbica ou não. O que acontece? Nos últimos 30 anos, pessoal, os ciclistas, eles mais do que dobraram seus volumes de treino. E corredores, não. Tem corredores loucos lá, os quenianos, que fazem volumes absurdos, mas em comparação, em comparação entre corredores e ciclistas, hoje, hoje, tá? Caras do mesmo nível que fazem provas com mais ou menos o mesmo tempo, tá? Distância não, né? Porque não teria sentido comparar, claro que o ciclismo vai muito mais, mas mesmo tempo de treino, ciclistas fazem seus volumes de treino de duas a três vezes mais do que corredores, porque corredores têm um limite mecânico, a eficiência de transmissão. A eficiência de transmissão envolve um impacto enorme e isso gera muita lesão. é aquele problema que eu falei lá do joguinho aquático e ainda não tá resolvido. Aí testam o calçado novo, tentam fazer milagre, agora estão falando do efeito do calçado no desempenho, mas o problema sobre lesões não... E ainda veio... que disse que provavelmente era melhor a gente ter tudo nascido sem calçado pra diminuir lesão, né? É uma coisa que não dá pra fazer hoje, mas depois a gente pode falar sobre isso, que é um tema bem ligado à minha linha de pesquisa, mas resumindo, não se resolveu isso, os níveis de lesão são altíssimos em corredores, continua a mesma epidemia, mais de 60% de corredores param ou diminuem o volume de treino em caso de lesão em um ano, né? Muita gente machucada, muitos treinam lesionados. Então, tem essa questão. Os ciclistas, mesmo tendo volume menor, eles aumentaram tanto o volume que conseguiram até se equiparar com VO2, etc. Isso mostra que a corrida tem um certo limite ainda fisiológico que não conseguem vencer por causa de lesão, mas teria ainda em teoria, tá? E é por isso que tem as teorias aí de quebrar duas horas e tal da maratona, como o Kipchoge fez, né? Só que não em prova oficial, né? A questão ainda está aberta, né? Quem vai quebrar esse recorde, né? Mas tem muito em função dessa questão que envolve um aspecto básico, né? Os caras que vão conseguir isso vão ter o perfil do Kipchoge, que é muito esguio, muito magro, né? E, de certa forma, repercutindo sobre impacto, né? Inclusive. E possibilidade de treino por ser tão, tão magro. É uma coisa muito forte. Não sei se vocês já viram os perfis. Eu já vi, assim, me mostraram foto dos nossos maratonistas na época do Marilson e coisa, o Vanderlei Cordeiro, esse cara extremamente magro, mas perto das coxas dos quenianos, eles pareciam gordos, Os quenianos eram o joelho para fora, assim, e até a fisionomia, o olho mais aprofundado, assim, dessa magreza, assim, que chega a ser forte, né? É um perfil bem determinado. Então, isso provavelmente vai mandar ainda nessas questões de recorde. Mas aí tem um mundo de coisas. Eu queria voltar para a questão inicial, tá? O VO2, então, esse exemplo do Macard mostrou que... O que ele fez aí? Primeiro, ele viu isso. Que não existe um VO2. Depende do protocolo. Coisa que a gente sabe muito hoje, tá? Segunda questão que ele fez para terminar a aula hoje, ele fez o seguinte, ele tirou o cara do seu quadrado. Ele pegou esses mesmos caras e fez lá... Então, vou para o exemplo mais claro, tá? Ele pegou o corredor que tinha o maior VO2 dos três grupos, pegou esse cara e fez o VO2... E aplicou o teste de VO2 no cicloergômetro, né? E aí, o que que é? A teoria anterior que dizia que o VO2 avaliava apenas o aspecto central de adaptação ligado ao sistema cardiorrespiratório, principalmente, né? Como se fosse isolado do periférico, né? Esse cara teria maior VO2 que o ciclista. E a gente sabe hoje que não é assim. Na verdade, não foi que deu. Nem naquela época deu. O VO2 dos corredores no cicloergômetro foi mais baixo do que dos ciclistas no cicloergômetro. E, claro, o ciclista, quando foi para a esteira, foi mais baixo ainda lá do que corredores. Mas isso, tudo bem, era esperado que já tinha um VO2 menor. O que chamou a atenção foi isso dos corredores. Mostrou o quê? Que eu preciso testar de forma específica. Um bom exemplo disso, eu vi na pista ontem, estava vendo lá as avaliações dos atletas lá dos estudos com o professor Cruel e a gente que está envolvido lá com jogadores de futebol. Estavam aplicando o teste do ioiô. Você já devem ter visto, né? É um teste que estima um VO2 máximo, né? Essa capacidade cardiorrespiratória muito mais específico para a ação do futebol do que esteira, por exemplo. São lá os cones que são colocados e o cara vai fazendo o bip e vai e vem. E vai aumentando o ritmo até um ritmo que o cara não suporte mais. É uma ação mais parecida com a do jogo. Mas é legal de ver que o ioiô, ele tem duas variações. Tu pode fazer ele com um tempo contínuo, sem parar, que tem a ver com o futebol, mas menos, porque o futebol não é assim. Tu não está sempre correndo. Mas tem outra forma do teste que é com tempo determinado, com tempo de intervalo também, que faz com que o cara caminhe um pouquinho a uma certa distância e se prepare para o próximo tiro. Tem um nome lá. Esse é o intermitente, né? Não é tão contínuo que nem o outro. O outro não é totalmente contínuo porque é um vai e vem. Não é que nem correr na esteira, né? Mas tem essa diferenciação. Isso mostra também o quanto é específico os testes. Tem o teste do Fiat, por exemplo, criado pelos italianos, que é para jogadores de futsal. Esses vão e vêm com distância menor. Mais específico ainda para jogadores de futebol. O yo-yo é mais específico para jogadores de futsal. E o yo-yo é mais específico para jogadores de futebol de campo. Então, cada vez mais está se criando isso com essa ideia. E cada semana aparece um novo protocolo de potência anaeróbica também, específico às ações, como é o RAST, por exemplo, também para o futebol, que é 30 metros, mas para o futsal não tanto, porque os tiros não são dessa distância grande de 30 metros. Acho que até passa o campo lá de futebol para o futsal, né? Professor, qual o nome para o futsal mesmo que o senhor disse? Fiat. É um jogo, tá? Porque é o professor Carlo Castanha que validou ele. Até conheço a figura, uma sumidade na área ali do futsal. Carlo Castanha, italiano, GN, no final. e ele criou esse... Fiat é uma abreviatura, tá? Que é de... Acho que é Football Intermittent Anaeróbic Test ou Aeróbic Test. Uma coisa assim, tá? Mas é bem fácil de achar o teste, bem validado para essas distâncias menores, tá? Mas não tem só esse, tem outros também que vocês aí da área devem saber mais, mas esse é muito bom. Esse eu já usei, já vi lá na Itália até o pessoal falando sobre ele, usando, é bem legal. Gente, então assim, pela questão da extensão do tempo aqui, vou ficar por aqui nos exemplos, tá? Mas esses... Bom, vou finalizar com um. No estudo da Pogliag, uma colega, Silvia Pogliag, uma cabeçona lá de Verona, uma querida, fez um estudo muito bonito. Tá lá nas referências de vocês também. O que ela fez? Pegou gente sedentária, botou metade do grupo a treinar no cicloergômetro, perna, cicloergômetro, aeróbico, inicialmente sedentários. Três vezes por semana, 30 minutos. Tempinho básico que a gente sabe que tem adaptação aeróbica. Super bem controlado em percentuais do VO2 e tal. Metade do grupo treinou no cicloergômetro. A outra metade treinou no ergômetro de braço. É isso aqui. É como se fizesse os pedaços, a coisa mais chata do mundo. Fica aqui, tá? Bom, metade e metade. Mesmas cargas em percentuais do VO2 para cada um no seu protocolo. Ela fez testes de VO2 máximo nos dois protocolos, no ciclo e no ergômetro de braço. Ok? Ok. O que ela fez? Só que ela avaliou também no outro ergômetro. Ou seja, todos passaram pelos dois ergômetros avaliados antes e depois do treino. O que o estudo deu? Resumindo, deu um número mágico que eu achei muito bom. assim, e também, para quem quiser saber de controle e de treinamento bem detalhado, bem feito, esse estudo vale a pena ler. O que ela fez? O que deu de resultado? O grupo que treinou perna, quando avaliado na perna, no ciclo ergômetro, melhorou 20% o VO2 máximo deles. Era um tempo curto, tá? Eram dois, três meses. Então, esses ganhos eram esperados por aí. Pode ser muito mais até, mas nesse tempo curto assim, deu isso. esse grupo que treinou perna, quando avaliado no braço, melhorou também o braço. Vejam só, mesmo sem treinar braço, melhorou a metade, melhorou 10%. Então, a dica fica a metade, tá? E o contrário foi verdade também. Quem treinou braço, melhorou 20% no braço, mas quando avaliado na perna, melhorou 10%. Foi significativo, tá? Por quê? Porque há uma adaptação central também. nós mesmos, isso é legal até para paralímpico, até para gente que está lesionada de perna e que quer se manter treinando, é útil, porque tu melhora a tua capacidade central, né? A cardio respiratória central. Mas é claro que se tu quiser potencializar esses ganhos, tu precisa fazer coisas específicas, né? E nesse jogo de braço e perna foi no jogo de 10% para 20%, exatamente o dobro, né? Ou se a gente quiser pensar o contrário. Quando eu não treino aquele grupo muscular, eu tenho ganhos pela metade nele por causa das adaptações periféricas que não acontecem, né? Então, reduz esse ganho pela metade, tá? Nesse modelo de treino, tá? Que foi bem forte, braço, perna e isolado, né? Depois a gente tem, claro, se o cara faz ski, já mistura braço, perna, aí tem que ver como tu vai avaliar, o quanto específico é, aí as coisas se misturam. Mas nesse jogo aí deu 20 para 10, digamos, por cento, tá? E aí fechamos por aqui, né, Diana? Porque já é 11 e 13. Eu acho que bastantes exemplos da especificidade e eu acho que com isso, fechamos e continuamos na próxima semana. Beleza, gente? Vou parar de gravar, então.